E aí A plenária 3 está aberta para sentar Está aberta, está aberta Com gentileza, a plenária 3 está aberta para aqueles que querem se assentar E lá nós temos um link ao vivo para aqueles que desejarem se assentar Nós temos cadeira disponível na plenária número 3 Para aqueles que querem assistir a audiência pública assentados Aqueles que quiserem se assentar na plenária número 3 Podem se dirigir para lá, muito obrigado Olha, os parlamentares que estão aqui Nós estamos pegando a assinatura aqui do decreto legislativo Osmar, sobe aqui Osmar Aqui Obrigado Obrigado. 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 Pessoal, bom dia. Eu não vou poder ficar, meu representante aqui é o Juninho. E a solução do decreto legislativo é a melhor, na minha opinião. Boa sorte. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. Senhoras e senhores parlamentares, para assinar o decreto legislativo, está aqui na mesa para ser assinado. José Nunes, Tocantins, já assinou Pompeu Nemato, Rio Grande do Sul, já assinou Oleneme, PMDB, já assinou Está aqui Deputado Marcos Montes, Presidente da Frente Parlamentar, está com vocês e vamos vencer isso Deputado Giovanni Scherini do Rio Grande do Sul Já assinou e estamos juntos com vocês Deputada Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, já assinou Deputado Deleiro, Rio de Janeiro, nós vamos virar esse jogo Vai ter certeza, Marilu Aí pessoal, o Goulart de São Paulo, além de ter assinado, apresentei aquele projeto que todos vocês já sabem, né? E vamos trabalhar em conjunto que de qualquer maneira vai dar resultado Deputado Nilton Tato de São Paulo, também apresentei o requerimento para essa audiência aqui Estamos juntos Deputado Silas Freire do Piauí, quero abraçar os anjos do sindicato Estamos assinando contra essa injustiça Na hora de diminuir a miséria no Brasil através do Bolsa Família, foram atrás de vocês E agora E agora querem justiçá-los A Câmara e o Congresso precisam se posicionar Muito obrigado Daniel Coelho de Pernambuco Queria dizer que nós vamos estar juntos com vocês nessa luta Podem contar conosco, com a bancada do PSDB O Legislativo está demonstrando hoje aqui, pela quantidade de deputados presentes Que vocês têm o apoio dessa casa E nós vamos sim vencer essa luta Parabéns pela mobilização Bom dia pessoal, deputado Walter Iorcio, do Estado de São Paulo Um dos autores do requerimento para essa audiência pública Estamos juntos com vocês Vamos em frente Deputada Conceição Sampaio do Amazonas Junto com os lotéricos do Amazonas e do Brasil Venceremos Bom dia Lobinete de São Paulo Junto com os lotéricos de São Paulo e do Brasil Vamos juntos brigar por essa injustiça Abraço Deputado Alfredo Caif Cumprimento a todos os lotéricos do Paraná E estar junto nessa causa importante Obrigado Rubens Bueno, Paraná O decreto legislativo para assustar uma decisão do TCU Quando os lotéricos do Brasil Dedicam há 20, 30 anos Para substituir um serviço da Caixa Econômica Cabe a nós o apoio Para que os lotéricos sejam Sobretudo respeitados no Brasil E a Câmara falar isso Herculano Passos de São Paulo Assinei esse requerimento para essa audiência pública Estou com vocês Porque é uma injustiça muito grande que a Caixa Econômica está fazendo E agora esta proposta do deputado Marquezelli vai ter todo o nosso apoio Para que a gente reverta essa situação Grande abraço Bom dia a todos Deputado Roneniemer, PMDB-DF Nós vamos corrigir essa injustiça que querem fazer com as famílias dos lotéricos Na hora do osso vocês se viram Na hora do filé não querem que vocês participem O PMDB-DF é a favor de vocês Alberto Fraga do Distrito Federal Tem um irmão que é lotérico Sei o que vocês estão passando E nós vamos brigar até o final Para defender vocês Contem comigo Deputado Peninha de Santa Catarina O meu abraço aos mais de 120 lotéricos de Santa Catarina Presentes hoje aqui em Brasília Ao meu amigo Mário Matos Ricardo Leandro E tantos outros que estão aqui Estamos junto com vocês Não se pode mudar o jogo As regras do jogo Na metade do jogo Na metade do campeonato Vocês tem que ficar até o fim Contem conosco Bom dia a todos Estamos aqui em Minas Gerais Odelmo Leão, Minas Gerais Apoio integral E os nossos deputados da Assembleia de Minas Também vieram aqui dar o seu apoio Bom dia a todos Dalmo Ribeiro Representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais Já fizemos audiência semana passada E aqui nós estamos também Para Minas caminhar com vocês Conte conosco Pessoal Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Deputado Wander Bosch De Minas Gerais Trazendo seu apoio A todos os lotéricos Senhores deputados Eu vou pedir Vamos abrir a audiência pública Deputado Valeia Rossi De São Paulo Apoiando os lotéricos Deputado Jorge Silva Do Espírito Santo A bancada do Espírito Santo Está junto com os lotéricos Deputado Mauro Pereira PMDB Rio Grande do Sul Eu não tenho dúvida nenhuma De que o mesmo carinho Que a sociedade brasileira tem Pelo trabalho de vocês O Tribunal de Contas da União A Câmara Caixa Econômica Federal Também terão E pode contar com o apoio Não só da bancada gaúcha Mas de todos os deputados dessa casa Muito obrigado Deputado Arnon Bezerra PTB do Ceará Junto com os lotéricos Com o Ceará E com o Brasil Pessoal Pessoal Vamos começar a audiência pública Deputado José Cavalcante Pernambuco Estamos juntos com vocês Nessa causa tão justa Portanto Contem conosco Deputado Davidson Magalhães O PCdoB da Bahia É um absurdo São 316 casas lotéricas na Bahia Que hoje fazem um serviço Que os bancos não fazem Se arriscam eles e suas famílias Isso é um absurdo Desorganiza a economia do país Estamos juntos nessa luta Pessoal Bom dia Eu dei certo na minha vida Sem fazer demagogia E sem fazer a fala fácil Para ninguém Eu quero dizer Os meus amigos Deputados federais Que a gente tem que levar Essa audiência pública Com seriedade Aqui não vai ser uma briga De bandido E de mocinho Eu quero deixar claro Para vocês Que a Caixa Econômica Federal Ela não está querendo fazer Ela está sendo forçada Pelo TCU a fazer Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Quero deixar claro Procurei Marquezelli ontem aqui Esse decreto é uma mentira Para vocês Não existe Está aí o doutor Ives Ganda Qualquer advogado do Brasil Que tiver o mínimo de talento Sabe Que esse decreto É inconstitucional Nós não podemos sustar Nenhuma decisão do TCU Imagine se amanhã Eu vou terminar Calma Eu vim aqui Eu vim aqui Pode esvanhar Não tem problema nenhum Eu peço ao Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Porque nós iremos iniciar A audiência pública Eu vou terminar Eu vim aqui Eu vim aqui Aberto Apresente a audiência pública A audiência pública Com a participação Da comissão de desenvolvimento econômico Indústria e comércio Vamos sentar pessoal Da comissão de seguridade social e família E da comissão de trabalho De administração e serviço público Esta audiência pública Ela contou com o apoio De todas estas comissões Sendo convocada através de requerimento aprovado Na comissão de legislação participativa O requerimento número 23 E número 24 De autoria dos senhores deputados Nelson Marquisele e Newton Tato Na comissão de desenvolvimento Desenvolvimento, indústria e comércio O requerimento 38, 15 e 40, 15 De autoria dos senhores Walter e Osh Herculano Paz Roberto Góes E deputado Pompeu de Matos Aqui do meu lado Da CETASP A comissão que preside Comissão de trabalho, administração e serviço público Requerimento número 6215 De autoria do senhor André Figueiredo Também do senhor Pompeu de Matos E deputada Flávia Moraes Comissão de Seguridade Social e Família Saúde, Seguridade Social e Família Deputado Antônio Brito Presidente Que também está presidindo Conjuntamente os trabalhos dessa reunião Requerimento de autoria Dos deputados Odorico Monteiro E também do deputado Pompeu de Matos Esta reunião Tem como Foco Se debater de forma séria De forma responsável Mas acima de tudo Solidária Em relação aos lotéricos do Brasil Que não tenham dúvidas Senhores Estão tendo o seu direito Aviltrado Por uma medida da Caixa Econômica Que só tem um motivo O descontrole das contas públicas E a falência do Estado brasileiro Causado pelo governo da Presidente Dilma Luceppe E nós estamos hoje aqui Para impedir que essa sanha arrecadadora Que não vê limites Não vê limites Nem da sobretaxação cada vez maior do cidadão brasileiro Ou da exploração daqueles que prestam um serviço público Porque as lotéricas Efetivamente no Brasil Prestam um serviço público Então nós estamos aqui Para o debate Iremos ouvir O Tribunal de Contas da União Iremos ouvir A Caixa Econômica Federal E iremos ouvir também Os senhores parlamentares Que se inscreverem para falar Mas acima de tudo Nós temos um compromisso Com o povo brasileiro Independente De critérios técnicos Nós vamos cobrar do governo Uma posição política Em relação Em relação ao direito Adquirido Que é um dos fundamentos Da nossa Constituição Em relação também Ao bem comum de todos Que representa o serviço Prestado pelos lotéricos do Brasil Convido para fazer parte da mesa Os senhores expositores Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra Secretário de Controle Externo Da Fazenda Nacional Pois não Cadê a lista do Luiz? Passa a palavra Para o presidente Cadê o deputado Fábio Ramalho? Passa a palavra O deputado Marquezelli Representando a comissão De legislação participativa Não, ele vai abrir para a gente Vai abrir? Bom dia a todos Eu sou o deputado Fábio Garcia do Mato Grosso Amigo, eu vou pedir uma coisa Os presidentes terão que abrir Não vai ser facultado A palavra aos deputados Mas nós temos que seguir O rito regimental Da reunião Até para se ter um resultado concreto Então eu peço A secretaria que corte O microfone da tribuna Pela aí, pega o microfone aí Pega o microfone aí E fala Marquezelli Deixa eu arrumar a cadeira Para você aqui Deixa aberta a tribuna aí Pede o pessoal aí Na cadeira Marquezelli E eu quero que arranque a cadeira Aqui para o deputado Júlio César Que é presidente São das condições Deputado Marquezelli Representando a comissão De legislação participativa Cadê a cadeira Cadê a cadeira do deputado Marquezelli Meus amigos Minhas amigas Tem som aí Por favor Os três deputados Se apresentem Quatro deputados Gente Eu quero começar aqui Primeiro discordando Do Silvio Costa O Tribunal de Contas É um órgão auxiliar E recomenda A decisão da Caixa É política E nós vamos aqui Garantir A segurança jurídica Do Brasil O direito O direito O direito O direito adquirido De todos vocês E sobretudo Respeito a cada um de vocês Obrigado Bom dia Próximo deputado Alô João e Ville Santa Catarina Um abraço Para vocês Com decreto Sem decreto Nós vamos estar aqui Defendendo vocês Porque vocês Fizeram justiça Com o trabalho de vocês Um grande abraço Rio de Janeiro Deputado Valnei Rocha Próximo Independente Da posição do Silvio Esta casa Ela tem a obrigação De corrigir Esta covardia Por isso Podem contar Com a nossa ajuda E o nosso voto Deputado Major Olímpio De São Paulo Quero dizer Exatamente Se não mudou A constituição Tribunal de contas É órgão De assessoramento Dessa casa Quem não tem Rabo preso Com o tribunal Quem não aceita Patrocínios Da Caixa Econômica Federal Vai fazer valer A lei de 2013 Vai fazer valer Sim Próximo Deputado Fernando Jordão Do PMDB Do Rio de Janeiro Está aqui Vocês foram recebidos 57 deputados estaduais Do Rio de Janeiro Nós temos Deputado Marquezelle Presidente Nós temos que sair Em comissão aqui E no TCU Para corrigir Essa vergonha Contra o lotérico Deputado Luz de Chimori O IPR do Paraná É um movimento Muito justo Merecida Movimento nacional De vocês Já recebi Tantas reivindicações De vocês Baixo assinado Pode contar comigo Muito obrigado Sucesso a vocês Deputado Deputado Marquezelle Deputado Carme Vem o Tribunal de Contas Com sua insensibilidade Absoluta Fazer uma recomendação Dessa E mais incrível É que essa recomendação Tenha sido aceita Pela Caixa Econômica Nós vamos nos colocar Pessoalmente Contra Evidentemente Essa decisão Ao lado de vocês Não somente eu Mas o partido Do qual eu sou líder E o partido verde Na câmara Contem conosco O próximo Rapidamente Não Bom Deputado Eduardo Barbosa Do PSDB De Minas Gerais Bom Em primeiro lugar Eu quero cumprimentá-los Pela capacidade De mobilização Em curto tempo Vocês conseguiram Acordar o Brasil Para um assunto Pertinente A vida de vocês Nós todos Fomos abordados Por colega de vocês E nós Quando subimos Da indignação De vocês Em relação A injustiça Cometida Essa casa Respondeu A altura De uma mobilização Que vocês Fizeram Por esse país Então conte conosco O nosso partido E a bancada mineira Está lá Ao lado De vocês Olha Pessoal Quero dizer o seguinte Mais dois Presidente Iniciado Meneghel Ontem nós Aprovamos Aqui O super simples Que foi uma bandeira Super partidária E aqui Vocês são Os micro e pequenos Empresários Que dão emprego Nesse Brasil Enquanto nós Estamos em recessão Vocês estão bancando O emprego Não tenho dúvida Nós temos que superar Essa dificuldade E conto comigo E que Nossa Senhora Aparecida Abençoe ele Está lá no meio Um abraço Tá bom Tá bom Mais Eu vou pedir Mais um Parlamentar Você e mais um Para dar continuidade A audiência pública Deve estar no marco Queira falar Suspenda um pouco A tribuna Para dar continuidade Vai Bolsonaro Mais um só Para serra Mais dois E encerra Pronto Eduardo Bolsonaro São Paulo Dizer Vejo aqui Alguns colegas Que estavam lá Em São Paulo Me procuraram Estou atento A situação de vocês Tenho um primo Que também é lotérico Em São Paulo E não vamos permitir Que essa canalice Seja feita com os senhores Quem faz as leis Nesse país É essa casa Tamo junto aí Sou o deputado Hélio Leite Do estado do Pará E no nosso estado A lotérica Faz um trabalho Fundamental Além de vender O bilhete Da caixa econômica Também serve Para substituir Substituir Instituição bancária Então Pague energia Luz E até com risco Então Estou juntamente Com vocês Divaldo Vieira Divaldo Vieira Encerrou ali Vamos então Presidente Dar andamento Obrigado pela paciência sua E a concordância Dos parlamentares Aí Primeiramente Como autor do requerimento Com mais alguns colegas Aqui na mesa Que eu quero cumprimentá-los Nós precisamos ter Esse momento Muita calma E objetividade Nos trabalhos Eu vou dar depois Logo a minha fala Com a permissão do presidente Ao primeiro secretário Da câmara Beto Massur Que é autor De uma lei Do ano passado Que não foi respeitado Nem pelo tribunal E muito menos Pela Caixa Econômica Federal E gozado Essa lei Foi sancionada Pela presidente Dilma Pelo Guido Mantega Pela Miriam Belchior E pelo Luiz Inácio Lucena Adam A Miriam Hoje é Presidente da Caixa Econômica Federal Ela sancionou a lei No artigo 6º da lei Diz o seguinte Os contratos De permissão Serão firmados Pelo prazo De 20 anos Com renovação Automática Por idêntico período Ressalvadas A rescisão Ou declaração De caducidade Fundada Em comprovado Descumprimento Das causas Contratuais Ou extinção Nas situações Previstas em lei Isso o tribunal De conta Ao recomendar A Caixa Econômica Federal Ela Não fez Invenção a lei Só pra explicar Pra vocês Num país Nada é feito Fora da lei E a lei É feita Dentro dessa casa A Câmara Federal E o Senado Nós Representando Vocês Que somos Autores Da lei No país O tribunal De contas Não poderia Recomendar E passar Por cima De uma lei Feita pelo Beto Mansur Nessa casa E sancionada Pela Presidente da República Ficou claro A intenção Da Caixa Econômica Em pegar Seis mil E poucos lotéricos De um total De treze mil E tantos E empacar Pegar no momento Agora Trazer recursos Para a Caixa Econômica Nós Nós não podemos Em hipótese Nenhuma Legislativo Como representante De vocês Por isso Acionamos A ouvidoria Da casa E a procuradoria Da Câmara Federal E vários E vários parlamentares Legisladores E advogados E fizemos Um decreto Legislativo Que todos Os parlamentares Representando Os senhores E as senhoras Estarão assinando A grande parte Já assinou Nós vamos Divulgar isso Depois para todos Todo o estado Vão receber Quem assinou Quem está acompanhando Quem está a trabalho Nós estamos Caçando Vamos usar Esse termo exato Uma recomendação Do Tribunal De Contas Da União Que é Orgo auxiliar Dessa casa É orgo auxiliar Dessa casa Os parlamentares Que estão imbuídos Desse trabalho Está pensando No Brasil Já foi falado Ali rapidamente Do número De emprego Que vocês representam Do número De trabalho Que vocês representam Da exclusividade Que vocês têm Para com a Caixa Econômica Federal Dentro das Normalidades Da Caixa Ninguém faz Pela sua cabeça O seu trabalho É uma recomendação É uma determinação As normas São feitas Pela Caixa Econômica Federal Vocês não podem Ser banidos O instinto De uma atuação De trabalho E atuação Dentro da Caixa Econômica Federal Eu estou falando Em nome de todos Os parlamentares Dessa casa É lógico É lógico É lógico Que poderá O Tribunal De Contas Da União Não concordar Com o decreto Legislativo Desse Congresso Então virá Para o Supremo Tribunal Federal Mas nós também Estaremos atuando No Supremo Para que a ideia O desejo A lei Aprovada Pelo Congresso Nacional Prevaleça Beto Mansur Você que for Autor da lei Com a permissão Do presidente Deputado Marques Edson Eu vou pedir Ao deputado Beto Mansur Primeiro secretário Da mesa Já que a audiência Está extremamente Informal Hoje Mas Mais propositiva Que fala E depois Irão falar Os autores De requerimento Quero registrar Também Que está Presidindo Conjuntamente O deputado Júlio César Que é da Comissão Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio Quero também Registrar O apoio Do deputado Áureo Do Rio de Janeiro Que assinou Já o decreto Legislativo Apoiando Registrar Também O deputado José Estedele Do PSB Do Rio Grande do Sul Que também Esteve presente E assinou O requerimento Que peça Os senhores parlamentares Que passem O nome Para a mesa Porque tem Que ser registrado Esse apoiamento No momento difícil Todos os lotéricos Do Brasil A presença Também Do senador Paulo Rocha Que está presente Apoiando A causa Dos lotéricos Presença Também Presente Presente Também Outros Senadores E deputados Que eu peço Que estão aqui Presentes Deputados O Lano Passo Também Do PSD Do Rio de São Paulo Deputado Silas Freire Do PR Do Piauí Deputado Fernando Jordão Do PMDB Do Rio de Janeiro Mauro Pereira Do PMDB Do Rio Grande do Sul Todos que estão Apoiando Esse movimento Deputado Zé Carlos Do PT Do Maranhão Quero também Registrar a presença Presidindo conjuntamente Essa reunião Deputado Fábio Ramalho Deputado Nilton Tato PT de São Paulo Deputado Marcelo Matos Todos os deputados Que estão Apoiando Esse decreto Legislativo A causa dos lotéricos Deputado Eduardo Barbosa Enfim Passa a palavra O primeiro secretário Da mesa da Câmara Deputado Beto Mansur Bom dia A todos Fabinho Queria um minuto De atenção De vocês Que eu acho Que esse momento Para nós É um momento Importantíssimo De mobilização Não só Da Câmara Dos Deputados E do Senado Federal Mas fundamentalmente De vocês Tem gente aqui De todo o Brasil E a gente Se me permitirem Os nossos parlamentares Eu cumprimento a todos Eu acho que essa casa É uma casa Da população brasileira E esse momento É um momento De reivindicação E de direito De vocês Nós Junto com a Câmara Federal E também Com o Senado Na legislatura Passada Nós aprovamos A lei 2869 Que é a lei Dos lotéricos Nós mandamos Aprovamos aqui Foi para o Senado Foi para a sanção Da presidência Da república A presidência Da república Acabou Vetando Dois pontos Deste Projeto E sancionou O projeto Mas eu quero dizer Uma coisa Para vocês Com muita clareza Eu tive reunião A semana passada Com a Caixa Econômica Federal Discutindo com eles Sobre esse assunto Específico E eu quero dizer A vocês Uma coisa A maior prejudicada Nesse negócio Todo Se vocês Se mobilizarem Se pararem De atender Se pararem De cobrar Conta E pagar Conta Que é a Caixa Porque na verdade Cada um de vocês Tem uma agência Da Caixa Econômica Federal Ao invés De ela montar Uma agência Em qualquer canto Do Brasil A agência Da Caixa Econômica Federal São os lotéricos Todos nós sabemos disso Então o grande Prejudicado Nisso tudo É a Caixa E pelo que eu senti Da Caixa Não há uma vontade De fazer mudanças O que que está acontecendo O Tribunal de Contas Da União Tomou uma decisão Antes da própria lei Porque foi forçado Para isso Por algum motivo E determinou Que os contratos Que são Contratos antigos Até antes Da Constituição De 88 Eles deveriam Ser renovados No prazo Em que terminassem Só que Eu vou Eu tenho um exemplo Para eles Que é um exemplo clássico Eu fui prefeito De uma cidade grande Tem aqui muita gente Que foi prefeito também Quando você tem Uma licença de táxi Que é um serviço público Quem é que tira A licença de taxista No Brasil Ninguém E esta licença Ela é normalmente Renovável Ao longo Da sua história Ao longo Do seu tempo Inclusive O taxista E esse exemplo É um exemplo importante Porque o taxista Que é um serviço público Ele vende a sua licença Para outro taxista E assim por diante Como tem muita gente Que é lotérico Que vendeu o seu ponto Vendeu o seu negócio Para outras pessoas Porque é um direito De quem estava operando Na loteria Então não tem absolutamente Nenhum cabimento O tribunal de contas Entender Que a gente tem que cumprir O artigo 175 Da constituição Ou seja No término do contrato Você ser obrigado A fazer uma licitação A relação de lotérico E de serviço público Considerado como uma loteria Hoje Ela é totalmente diferente Do que existia Quando se instituiu O decreto lei 274 Então não tem absolutamente Nenhum cabimento O que o tribunal de contas Está defendendo E o que a caixa Está defendendo Nesse momento O que que nós Precisamos fazer E a câmara dos deputados Quando se levantou Esse problema Ela está totalmente consciente Da necessidade Ou de mudar a lei Se a gente tiver Que mudar a lei Para o tribunal de contas Entender Para a caixa econômica Entender Ou para quem quiser entender A gente pode até desenhar Como a gente fala Na gíria Mas nós vamos fazer A modificação legislativa Que for necessária Tanto dentro da câmara Quanto do senado Para que nós possamos Dar garantia Aqueles 6.310 lotéricos Que tomaram um susto Na sua vida Quando receberam a informação De que essa permissão Estava se inspirando Inclusive o próprio Tribunal de contas Da União No seu despacho Diz que vale Estes contratos De vocês Até o dia 31 de dezembro De 2018 Então Não tem absolutamente Nenhum cabimento A caixa econômica Fazer A escolha De 500 e poucas lotéricas Como ela fez Isso E ter que Fazer qualquer tipo De leilão Ou o que quer que seja Para poder tirar A permissão De quem está aí Dentro do leilão Dentro desse sorteio Para poder entregar Para outra pessoa Ou A pessoa Que tem hoje O direito Tem que bancar Dentro de um leilão Pagar Aquilo que já Tem o direito Então Para concluir Para concluir O que que eu Estou defendendo Eu defendo Fiquem tranquilos Com os deputados E senadores Porque nós vamos Produzir uma lei Que atenda Os lotéricos Do Brasil Porque vocês Estão lá No dia a dia Sofrendo Com falta De segurança Recebendo impostos Pagando impostos E vocês sabem As agruras Que vocês vivem A gente também sabe Por final Quero dizer uma coisa Importante a vocês Se mobilizem Se mobilizem Vocês tem que se mobilizar Vocês tem que parar De receber imposto Vocês tem que parar De pagar a conta Porque o governo Tem que acordar Para esse problema Ou não Deputado Eu pediria que concluísse Vou concluir O governo está Cheio de problema Para resolver Não é com Que coisa Que está funcionando Que ele tem que mexer Só isso Obrigado Bom dia Eu sou Júlio César Sou presidente da comissão De desenvolvimento econômico Indústria e comércio Da câmara Esta reunião Foi também Requerida Pela nossa comissão E eu gostaria De ouvir As partes envolvidas Antes Antes Quero registrar Aqui A presença Do deputado Fernando Torres Que é do PSD Da Bahia Geraldo Rezende Do PMDB De Mato Grosso Do Sul A Ana Perinzini Do PT De São Paulo O Hélio Leite Do DEM Do Pará Diego Garcia Do Paraná Vanda Louber PT Mato Grosso Do Sul Também apoiando Marcos Abraão Do PS PPS De Goiás Raquel Muniz PSC De Minas Gerais Herculano Passos PSD De São Paulo Ronaldo Benedetti PMDB De Santa Catarina Élder Salomão Élder Salomão Do Espírito Santo Valtemir Pereira De Mato Grosso Mauro Erige De Minas Mauro Erige De Minas Gerais Papa Do PSDB De São Paulo Carlos Maru Carlos Maru Do Mato Grosso Do Sul Mas eu gostaria Nós estamos aqui Tentando uma solução Para encontrar uma solução Nós temos que conversar Com as partes envolvidas Qual é a parte envolvida Mais importante Vocês Vocês Porque vai afetar A vida de cada um Dos mais de 6 mil lotéricos No Brasil E depois Os órgãos Competentes O TCU E a Caixa Eu gostaria Eu cheguei agora Estava presidindo A bancada do Nordeste Eu gostaria De saber Se tem alguém Do TCU Aqui Vamos ouvir O TCU Estão me informando Aqui Então Uma questão De ordem Levantada Por 3 minutos Nós vamos dar a palavra Agora Os autores Dos requerimentos E depois Nós vamos ouvir A Caixa E o TCU Porque nós queremos É solução Não é apenas Tentativa de solução Então Então Vamos passar a palavra O primeiro autor De requerimento Deputado André Figueiredo Eu pediria Que isso fosse breve Porque tem inúmeros Deputados Querendo falar Por 3 minutos Cada um Obrigado Presidente Júlio César Quero saudar Todos os lotéricos Do Brasil Que estão aqui Enchendo O auditório Nereu Ramos Com todo Um carinho todo Especial Pelos meus Conterrâneos Cearenses Que vieram Em grande número Aqui Mas Claro Dizendo que Isso é uma Causa do Brasil É uma causa De todos nós Que somos Representantes De vocês Tanto na Câmara Quanto no Senado E dizer Que além dos discursos Emocionados Que alguns colegas Têm toda a legitimidade Para fazê-lo Nós temos que buscar Soluções Nós temos que buscar Celeridade Nas soluções E ontem E ontem Eu tive reunido Com os colegas Do Ceará Na liderança Do PDT Quem saúda Aqui o colega Pompeu de Matos Colega Mário Eringia Colega Flávia Moraes Todos os colegas Que fazem a nossa bancada Major Olimpio Marcelo Matos Enfim Toda a bancada E tive logo após Hoje pela manhã Uma reunião Com o líder do governo No Congresso Nacional O senador José Pimentel E ele colocou Claramente Que o governo Estaria Completamente Disposto A abrir Um canal De diálogo Com a rapidez Que o caso Requer Para que nós Possamos solucionar Esse caso Primeiro Nós temos que repudiar A antecipação Dos sorteios Que a Caixa Econômica Está fazendo Isso tem que ser Estancado De imediato Nós não podemos Admitir Se o próprio Acórdão do TCU Se o próprio Acórdão do TCU Dá o prazo Até 2016 Nós temos que Pelo menos Observar esse prazo Não, mas o Acórdão Começa 2 mil Contratos A ser em 2016 2016, 2017 É 2018 O que nós precisamos Fazer é garantir Primeiro Que essa lei Seja aplicada Com o que prevê O parágrafo único Onde diz Que independente Do início Do contrato Vai ser renovado Por 20 anos E para isso Deveremos Talvez Fazer uma nova lei Então vamos conversar Junto com o presidente Da Câmara e do Senado E junto com as lideranças Do governo Para que não adianta A gente votar E a lei ser vetada Nós precisamos Fazer um texto Em comum acordo Por isso que é importante O presidente Júlio César A Caixa E o TCU Acordarem Com pontos mínimos Porque também É inadmissível No processo De licitação Que venha a ocorrer Que seja por Programa eletrônico Sem dar Nenhuma condição De preferência Para os atuais lotéricos Todos ficam No mesmo saco É impossível isso Então já é um acordo O senador Zé Pimentel Diz que aceita Dialogar para que Possamos usar Tanto a lei Do super simples Onde prevê Que uma diferença De até 10% Os lotéricos Tenham privilégios Os atuais lotéricos Tenham privilégios Como também Fazer com que a Caixa Utilize E vou concluir A Caixa Utilize A licitação Na modalidade técnica E preço Onde a técnica Seria a expertise Que vocês já tem O que já daria Um grande diferencial No processo De novas licitações Então nós temos Que buscar essas soluções Fazemos Faremos Como o deputado Beto Mansur diz Um projeto de lei Mas em paralelo Nós precisamos Que a mobilização De vocês continue Porque se nós temos Aqui um grande número De parlamentares Deve ser essa luta De vocês Que a legítima E a justa E estamos juntos Para fazer valer O direito de vocês Obrigado Segundo autor De requerimento Deputado Pompeu De Matos Por 3 minutos Eu estou marcando Aqui no relógio Senhor presidente Colegas parlamentares Nossos Colegas Lotéricos Eu sou do PDT Do Rio Grande do Sul Sei que tem bastante Gaúcho aí também Que se mobilizaram E que vieram Mais de 3 mil Brasileiros Lotéricos Que estão Chamando para ser Responsabilidade Até agora Até hoje O problema Era de vocês A partir de hoje O problema Passa a ser também Da Câmara dos Deputados E do Senado da República Vocês estão fazendo A parte de vocês Há uma expressão Que diz que O olho do dono Engorda o boi O olho de vocês É quem vai segurar A lotérica Na mão de vocês Senão eles vão Tomar na mão Grande de vocês Então vamos ficar Muito atentos A Caixa A Caixa Ela está presente Nós vamos ter o debate Mas a Caixa Deu um passo A frente E na minha opinião Em falso Se embasou Num parecer Do Tribunal de Contas Que para mim Não foi a fundo Na elaboração Do parecer Por conta que Não examinou a lei Que permite Dar a concessão Para vocês Por mais 20 anos Eles negaram Isso na análise Então nós temos Que ficar muito atento Porque é um desafio Grande Desta casa Vocês viram Tantos deputados Mobilizados Eu não tinha visto Uma reunião Eu tenho aqui Quatro mandatos Uma reunião Que envolvesse Uma comissão Duas, três, quatro Tem cinco comissões Desta casa Envolvida Neste problema Curiosamente Só eu fiz Três requerimentos Em três comissões E outros tantos Deputados fizeram Por quê? Porque a causa É boa A causa é nobre A causa é justa E a razão A gente dá Para quem tem E vocês é que tem razão Por isso Nós temos aqui Uma série de remédios Pode ser um decreto legislativo Pode ser uma nova legislação Pode ser um diálogo Com o governo Uma negociação com o governo Que é importante também Nós podemos dialogar com a Caixa Agora o que nós não podemos permitir Que enquanto esse diálogo Enquanto esse engaminhamento aconteça A Caixa Venha fazer licitação Esses 500 que estão ameaçados Tem que parar Agora Agora Ninguém Ninguém Então Nós queremos deixar Este compromisso E para mim Encerrar Presidente Há uma expressão Que diz que o peixe morre pela boca E o homem pela palavra A palavra empenhada Ela deve ser resgatada Ninguém precisa dizer Ninguém precisa dizer o que não vai sustentar Esta casa tem um compromisso Se tantas comissões Chamaram para si o debate Se tantas comissões se reúnem Se tantos deputados Vêm no microfone Para dar sua palavra Nós temos que depois Dar respostas Eu quero que vocês Pelas suas entidades Pela representatividade Pelo sindicato Pelo Pela Federação Febralote Fiquem atentos Acompanhem de perto Mantenham a mobilização Façam o lobby de vocês Não tenham vergonha Não tenham vergonha É o negócio de vocês É a vida de vocês É a família de vocês É o investimento de vocês Então Venham para cá Porque o que foi feito Na calada da noite Ameaçando Ameaçando tudo o que foi ameaçado Do negócio Da atividade de vocês Para mim É a vergonha da vergonha De quem tinha vergonha Perdeu a vergonha E virou-se a vergonha Não tem fundamento Então A luta Nós estamos juntos Um boi para não entrar na briga Uma boiada para não sair Largamos a tropa na estrada Quero registrar a presença aqui Apoiando o movimento A deputada Goretti Pereira do Ceará Fábio Ramalho Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro Marcelo Belinati do Paraná Betinho Gomes do PSDB de Pernambuco E os deputados estaduais de Minas Gerais Van de Borja E Dalmo Ribeiro Silva Além do deputado Carlos Bezerra Federal de Mato Grosso Deputado de Alagoa Ex-governador Registrando a sua presença Deputado Lessa Deputado Edmilson Rodrigues do Pará Vamos dar a continuação aqui O nosso trabalho É o seguinte Os autores de requerimento Depois nós vamos passar para o TCU E para a Caixa Que nós estamos ouvindo só um lado Nós temos que ouvir o outro lado também Nós queremos encontrar uma solução Já deram várias sugestões de normativo para mudar Mas na minha avaliação O mais eficiente e imediato Embora seja contra É uma medida provisória do próprio governo Então vamos trabalhar uma medida provisória Então com a palavra O deputado Walter Yoshi Que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico Autor de requerimento Deputado Walter Por três minutos Eu espero que todo mundo cumpra o tempo Porque senão nós vamos sair aqui de noite Senhor presidente Queridos e colegas parlamentares Queridos amigos lotéricos Sejam bem-vindos A Câmara dos Deputados Eu há semanas atrás Recebi a ligação de uma prefeita do interior do estado Fiquei assustado com a notícia A sua irmã Tem uma lotérica E ela ficou assustada Com essa determinação Da nova licitação Fui buscar informações Recentemente ela me contou Que a irmã dela Sofreu um assalto na semana passada Desistiu de ser lotérica Essa semana Tive o contato Com meu amigo Emerson Lotérico do estado de São Paulo Me relatou ontem Que um senhor De 57 anos Morador No município de Guarulhos Lotérico A 37 anos Sabendo dessa história 37 anos De loteria De trabalho dedicado A esse trabalho Ele tirou a sua própria vida Em depressão Nós Nós estamos sensibilizados Fui um dos autores Desse requerimento Eu gostaria muito Eu respeito muito O trabalho Do Tribunal de Contas Da União E o trabalho Da Caixa Econômica Federal Fazem um bom trabalho Pelo nosso país Mas Esse é o momento Em que as leis Têm que ser cumpridas Esse é o momento De mobilização Estou aqui Para pedir Solicitar A esses dois entes Da federação Tanto o TCU Como a Caixa Econômica Federal Que imediatamente Suspendam Esse ato E que nós possamos Dialogar E buscar soluções Muito obrigado Essa É a casa de leis Essa é a casa do povo É assim que tem que ser feito Continuem a mobilização Aqui em Brasília Nos seus estados Nós precisamos Muito de apoio de vocês Para que tenhamos E com certeza Teremos A vitória Para todos nós brasileiros Parabéns Muito obrigado Quero registrar também A presença Do deputado João Rodrigues Do PSD De Santa Catarina Eu vou passar Enio Velho Do PT De Paraná Eu vou passar a palavra O último autor De requerimento E depois vamos convocar O Tribunal de Contas E passarei a palavra Ao outro presidente Deputado Fábio Amar Da comissão De legislação participativa Então Com A palavra Deputado Odorico Monteiro Por três minutos Bom dia Bom dia Bom dia gente Bom dia a todos vocês Senhor presidente Senhores parlamentares Senhores parlamentares Quero inicialmente Parabenizar vocês Pelo grandioso trabalho De relevância social Que vocês fazem Para esse país Garantindo acesso A milhões de brasileiros E brasileiras Que se não fossem vocês Não estariam Resolvendo um conjunto De questões Da sua vida cotidiana Depois dizer De que Na realidade Eu analisei Profundamente Esse caso E não vi Do ponto de vista Legal Algo que não fosse Uma questão De hermenêutica Até brinquei com Quero aqui Aproveitar E saudar Os lotéricos Do meu estado Do estado Ceará Que com eles Ou seja Na realidade Nós temos leis Tem uma lei Que tem Uma questão De interpretação O trabalho Que vocês fazem É literalmente Um trabalho De relevância social Na constituição Inclusive Nós criamos No artigo 197 Na constituição 88 Um trabalho A saúde Como relevância Pública E nós temos Que entender Que alguns trabalhos Alguns serviços De relevância social Elas não podem Ser vistas E aí aqui O próprio deputado Mansu Já citou A questão Do táxi E o trabalho De vocês Não é um trabalho Que dentro De uma peça Burocrática Você vai dizer Eu vou fazer Uma licitação Esse sai Aquele outro entra Não é assim Então Sem dúvida Nenhuma Eu tenho Certeza Que o TCU Vai rever E analisar Essa questão E o próprio acordo Conversei Bastante com a Caixa Terminou até reunião De três horas Com a Caixa Tentando sensibilizar A Caixa Sentir que a Caixa Já está sensível E eu não tenho dúvida Essa casa Está acolhendo vocês Sejam todos Bem-vindos E aqui Com essa audiência Pública Nós vamos sair daqui Com a solução Com a solução desse problema Eu não tenho dúvida Não há Não há questões Inconstitucionais Se é a questão Da gente Contaminar O acordo Do TCU Ou vocês Do ponto de vista De algo legal Eu acho que a Caixa Deve Aqui Faço apelo Rever O processo Suspender Pessoal Porque dois anos De processo Estatório Ela vai ter Muito mais Prejuízo Do que Ganho E retirando Vocês No próprio processo De substituição Ela pode ter Prejuízo Do ponto de vista Da normalidade Da sua rotina Então É algo Que não tem Benefício Só tem Prejuízo E a Caixa Que precisa De lucro E ter a vida Do brasileiro Em dias Ela vai repensar Esse processo E eu acho Que nós todos Vamos ganhar Aqui Com esse processo Sejam bem-vindos A essa casa Vamos construir A solução Quero registrar Também a presença Do deputado Domingos Neto Líder do Proze Jorge Corte Real João Rodrigues Cadoca Cadoca de Pernambuco Ronaldo Lessa Vamos ouvir Mais um autor De requerimento É por três Vamos ter que Reduzir para dois minutos Mais dois minutos Na hora que eu Passar para a Caixa Eu vou Passar a presidência A outro presidente De comissão Requerente O deputado Nilton Tato Por dois minutos Eu vou pedir Que abrevi Para dois minutos Boa tarde Bom dia Essa hora Nem sei que hora Mais Queria cumprimentar O presidente Da comissão De legislação participativa Fábio Ramalho E assim cumprimentar Todos os outros parlamentares Cumprimentar Cada um de vocês Especialmente A bancada Paulista Eu sei que é uma bancada Grande que está aqui Dos lotéricos Eu queria Eu queria Dizer uma coisa Eu ouvi muitos Parlamentares aqui Dizer Joga a responsabilidade Simplesmente para a Caixa Ou joga a responsabilidade Para outro Mas Todo mundo Todos aqui Tem um entendimento Do trabalho social Que se desenvolve Na verdade é um trabalho É um serviço público Eu Viajei muito Esse país já Pelo meu trabalho Eu sei que Nos municípios pequenos Eu trabalho os lotéricos Porque não tem banco lá Eu moro na periferia Na zona sul de São Paulo E eu sei Que muitos bairros Não tem banco Não tem agência bancária E é Vocês que estão lá Fazendo o serviço público Portanto O trabalho de vocês É imprescindível Para o funcionamento Do país É imprescindível Mas eu quero Eu quero E é por isso Que eu não quero Estender a fala aqui Porque de todos Os requerimentos Que estavam apresentados Não estava requerendo A vinda De um representante Não estava vindo Não estava sendo requerendo A presença De um representante Do Tribunal de Contas Da União Que é quem arrumou Essa confusão Que é quem arrumou Essa confusão Então E vocês têm E vocês têm percebido Em várias áreas Em várias áreas Que o Tribunal de Contas Ao invés de ser Um órgão Auxiliar Desta Casa Portanto ele deveria Se ele analisa Que a forma Como a Caixa Estava encaminhando Estava trabalhando A relação com vocês Estava ilegal Não estava seguindo A lei 8666 A lei de licitação O Tribunal de Contas Deveria mandar Uma recomendação Para esta Casa E esta Casa Buscar uma saída Dialogando com o governo Dialogando com vocês No entanto Por isso Por isso Eu quero aproveitar A minha fala Para também fazer Uma pergunta Para o Tribunal de Contas Da União Que vai estar aqui Nesta mesa O que vai acontecer Com a Caixa Econômica Se não cumprir O termo De ajustamento De conduta Que a Caixa Econômica Assinou com o Tribunal De Contas Da União Então nós precisamos Saber Tribunal de Contas Então eu quero Trazer para cá E aproveitar Esta audiência aqui E aí Foi E é positivo Que ela aconteça Aqui nesta Casa Para que os parlamentares Nós parlamentares Podemos buscar Buscar Uma saída Dialogando Dialogando Envolvendo Todos os entes Que estão Envolvidos Nesta questão Aqui Porque se não for Através do diálogo Não vai ter saída Não vai ter saída Então parabéns Pela mobilização Continue a mobilização E conte com o apoio Com o apoio Da bancada Do partido Dos trabalhadores Para buscar uma saída Que seja Justa E que reconheça O trabalho público Que vocês desenvolvem Muito obrigado Muito bem Quero registrar também A presença Do deputado Luiz Carlos Raul Do deputado Jorge Corte Real Do deputado Pau Dernay Avelino Já falei Do Ronaldo Lessa Isauci Raimundo Matos Deputado Aleluia Deputado Benedita Viva Vamos aqui Eu vou Passar a outro Autor de requerimento Deputado Roberto Góes E vou pedir Os presidentes De comissão Eu queria que vocês Ovissem Um minutinho Deputado Tenente Lúcio Nós vamos fazer Uma reunião Numa sala aqui Com os dirigentes Da Caixa E do TCU Que estão aqui E os presidentes De associação Para fazer um procedimento De andamento Desta reunião E também Começar Um diálogo Com ele Para encontrar Uma maneira De encontrar A solução De vocês Então Vou passar A palavra Para o deputado Herculano Que também É autor Do requerimento E depois Eu passo A palavra A deputada Raquel Enquanto Os presidentes De comissão E mais Aí Algum sindicato Que estiver Aqui É bom Que ouça Também Todo mundo Uns três Ou cinco Representantes Aqui dos lotéricos Numa reunião Que nós vamos Fazer Aqui ao lado Vou passar A presidência Eu vou passar Ô Júlio Posso falar Júlio Reculando A somena A presidência Quero registrar A presença Do deputado Doutor Simbal Malheiros Vou passar A palavra Também A gente tem Que ter Uma voz Feminina Aqui Para Deputada Flávia Moraes Mas antes O deputado Autor De requerimento Deputado Herculano Bom Gente Eu Sou lotérico O meu irmão Está aqui É lotérico Eu sei Do dia a dia De cada um De vocês Eu conheço Como funciona A loteria Como funciona O trabalho De vocês E eu acho Que é uma Covardia O que está Acontecendo Por que? Quero explicar Vocês estão lá Trabalhando Gerando emprego Pagando aluguel Pagando os impostos Trabalhando No dia a dia Seguindo Todas as orientações Da Caixa Econômica Federal Toda a regulamentação Vocês São Muito importante No Brasil Todo Se parar As lotéricas Para o Brasil Porque o banco Não faz o serviço Agora Muitos de vocês A grande maioria Trabalha Com o movimento Da semana Na frente Para pagar O atrasado Muitos Estão com problemas Até Com empréstimos Em banco Agora Na última hora De uma hora Para outra Vocês disputar Uma concorrência Pública Sem caixa Sem condição E aqueles outros Que estão lá fora Que não tem O know-how De vocês Não sabem O que vocês fazem Para o Brasil Vão Ganhar O lugar De vocês E isso é que Está propondo A caixa Econômica Então Esse Colegiado Esses deputados Vão Defender Vocês Nós vamos Achar a saída Aqui no Congresso Nacional Vocês podem Confiar No parlamento Brasileiro Que ele está Do lado De vocês E essa voz Aqui Vai estar Na defesa De vocês Sempre Contem comigo Herculano Passos Com a palavra Agora A autora Do requerimento Deputada Flávia Moraes Bom dia Bom dia Com alegria Com esperança Com fé Eu quero aqui Dar boas-vindas A vocês Dizer que Não precisa Nem repetir Vocês Aqui Com essa presença De vocês Já perceberam Que vocês Têm um apoio Restrito Aqui dos parlamentares Da Câmara Federal E eu queria Dizer pra vocês Que o que nos Fortalece Nos motiva E que com certeza Nos dá força Pra pressionar A Caixa E o TCU É a presença De vocês É a mobilização De vocês Por isso Continuem Firmes Fortes Acreditando Que nós Vamos conseguir Mudar Essa realidade Que chegou De forma bruta Irresponsável E como disse O deputado Que me antecedeu Até covarde Com o trabalho Que vocês Têm feito Pelo nosso País Eu trabalho Muito na área Social E eu sei A importância Das lotéricas Principalmente Nos menores Municípios Do nosso País Eu queria Aqui dizer Pra vocês A Caixa O TCU Já em reunião Com os parlamentares E os representantes De vocês Pra nós Já é uma Resposta Inicial De que O diálogo Está aberto De que O que está Não vai Continuar Então por isso Vamos torcer Vamos confiar E vamos juntos Reclamar Pra que nós Possamos reverter Essa situação Que a nosso ver É muito injusta Então não vou falar demais Tem muitos deputados Querendo falar Mas eu quero Deixar pra vocês A nossa mensagem De esperança Que nós vamos Ganhar essa luta Muito obrigada Ouvimos a deputada Flávia Moraes E já tem vários Deputados inscritos Mostra a importância Do movimento De vocês Vocês estarem Aqui em Brasília Tem a presença Também dos deputados Mineiros Aqui Deputados estaduais E vários outros Deputados também Do estado Eu quero Vamos aos deputados inscritos Deputado Eduardo Barbosa Bom gente Como eu já pronunciei Rapidamente Eu quero mais uma vez Ressaltar Que é só com mobilização Que a gente enfrente As dificuldades Que nós temos Nós todos Da Câmara dos Deputados Fomos sensibilizados Por você Também fomos Surpreendidos Com essa decisão E essa deliberação E não tem um parlamentar Nessa casa Que não conhece De perto Um lotérico Conhece Da convivência Pessoal De amizade Fraterna De pessoas Vinculadas Inclusive As nossas histórias Políticas E nós conhecemos Quem são vocês Eu mesmo tenho Uma pessoa Ligada a mim Que tem 80 anos De idade E que chega Até a mim Trêmula Se sentindo Ameaçada Podendo perder Da noite Para o dia O seu sustento Isso significa Que nós Às vezes Temos medidas Que são tomadas Que não pensam Em pessoas Que não pensam Que as pessoas Têm vida Que elas têm Compromisso E que elas Construíram A sua Trajetória Com suor Nós sabemos Que vocês Trabalham De 6 A 11 Da noite Porque o expediente Não é de 8 horas Produzindo E permitindo Que a sociedade Possa ter Nas unidades De vocês A condição Inclusive De poder pagar As suas contas Naquele horário Que elas Têm disponível Inclusive Para poder Cumprir As suas Obrigações Agora Esta mobilização Que vocês Fizeram Já tem Um crédito Vocês Mobilizaram Nada mais Nada menos Que todos Os parlamentares Brasileiros Quatro Comissões Quatro Comissões Permanentes Dessa Casa Isso é Praticamente Inédito De uma forma Tão rápida E o mais Importante Nós estamos Tendo aqui ao lado Uma reunião Com o Tribunal De Contas Da União Que vai ter Que mudar O discurso E eles Terão Que vir aqui Justamente Para dar Uma resposta Ao trabalhador Brasileiro A todos Vocês Que estão No dia a dia Presente Em todo Canto Brasil Então Conte conosco Conte com a Bancada Mineira Conte com a Bancada do PSDB Agradecemos O deputado Eduardo Barbosa E convidamos O deputado Raul Deputado Raul Não está presente Vamos ouvir A voz da mulher Na câmara A bancada Feminina Está muito presente Aqui Várias deputadas Mulheres Agora a deputada Benedita Gente Companheiras E companheiros Podemos assim dizer Porque estamos Todos Em defesa Da mesma Causa E eu começo Direto ao assunto Porque sei Que nós Muito mais Do que o discurso Que possamos fazer Ou contra Ou a favor Do governo O nosso entendimento É que vocês São protagonistas E é a força A mobilização Que faz com que As nossas Bancadas A minha Do partido Dos trabalhadores Venham Com o respaldo De vocês Porque é vocês Que estão dando Força Nesse momento Para que nós Possamos Junto a Caixa Junto ao TCU Poder fazer Também A nossa pressão Eu quero Colocar uma coisa Que Não é Não é fácil No momento Em que nós Chegamos com os Trabalhadores E as Trabalhadoras Fazendo suas Reivindicações Procurando os Seus direitos Fica muito Mais fácil Você fazer Um discurso Político Transferir Somente a Responsabilidade Para a Caixa A responsabilidade Para o TCU Mas eu Quero E assim Fiz Recebendo a Comissão No meu Estado Do Rio Do Janeiro Assumir O meu Compromisso Enquanto Representante Do Estado Junto ao Governo Que independentemente De quem seja Tem o papel De ouvir Esta casa E ouvir Os seus Representantes Nos Estados Conhecemos Perfeitamente O trabalho Que vocês Vêm fazendo Crescente A cada dia Mais Uma prestação De serviço Que eu considero Social Que não Discrimina Inclusive A idade Das pessoas Tanto quais Ser homem Ser mulher Ser negro Ser idosa Ou ser um idoso O que nós Estamos buscando E aqui Vocês já ouviram O deputado Dorico Monteiro Que também foi um Dos requerentes Desse requerimento É compromisso Não vim aqui Para fazer Só apenas Discurso É para dizer Que as coisas Aconteceram Dessa forma E se não Tiver Uma mobilização Do ponto De vista Político Nós Não iremos Conseguir Evidentemente A companheira Desde que eu Cheguei Eu estou vendo Ela dizer A caixa Foi omissa A caixa É omissa O TCU Tudo bem Se a caixa Foi omissa Essa casa Não pode ser Então nós vamos Estar Junto com vocês Para poder fazer Esse trabalho Sem discurso Demagógico Sem discurso Demagógico Se o TCU Também não fez O que deveria fazer Também Nós não poderemos Acompanhar o TCU Mas uma coisa Para concluir Vocês precisam Entender Esta casa É uma casa Política Mas sobretudo Uma casa De negociação E os requerentes Foram lá Discutir Com a representação Do TCU Com a representação Da caixa Econômica Para que a gente Chegue A um denominador Comum Porque também Não podemos Ignorar E politicamente Nós aproveitarmos De que O TCU Obrigou A que a caixa Tomasse uma decisão Nós não podemos Ignorar Isso aqui Porque não podemos Ignorar A decisão Do TCU Como não Podemos Não chega não Companheiro Eu estou aqui Falando Representando A minha bancada Do Partido Dos Trabalhadores Deputada Federal Como os outros falaram Por favor Por favor Se inscreva Então eu quero concluir Dizendo Que nós estamos aqui Para fazer isso Se não for para fazer isso Para negociar Se não tiver o apoio De vocês Não vai Adiantar A gente Ficar aqui E se comprometendo E se comprometendo E fazendo audiência Quando mais De Dez mil Vocês são Mais de dez mil Eu vi lá Uma multidão Lá fora Tudo de verdinho Dando esse respaldo Então aí fica aqui O nosso compromisso De que Nós Haveremos De conquistar Um direito Que já estava Conquistado Nenhum retrocesso A mais Apenas avançar Obrigada Uma questão de Atenção Vamos passar A palavra Para o deputado Carlos Berzerra Tem uma consulta agora Bom dia a todos Vamos falar por um minuto Bom dia a todos Eu quero dizer o seguinte É um absurdo A forma como o governo A Caixa Econômica Vem conduzindo essa questão O Brasil paga Um bilhão e meio Por dia de juros Dos grandores Não tiram Querem tirar um bilhão Agora dos pequenos Vendendo as lotéricas Mas vocês Fiquem tranquilos Essa mobilização Aqui vai resolver O assunto Eu participei O Tribunal de Contas É um órgão Subordinado Ao Poder Legislativo O Poder Legislativo Tem poder Para mudar isso Já está sendo preparado Um decreto Legislativo Que pelo menos Vai suspender Essas 500 Licitações Que estão aí Olha a cabeça Do governo Uma época de crise De desemprego De dificuldade O governo Talvez queira ganhar Um bilhão De vocês Fazendo licitação Vendendo Essas O que é Já direito De vocês Isso É um absurdo Isso A Câmara Vai resolver Eu quero parabenizar Pela mobilização Essa mobilização Vai resolver O assunto Silêncio Por favor Gente Na sala ao lado Quem chegou depois Vários deputados Autores de requerimentos Estão reunidos Com o TCU E com a Caixa Esperamos depois Que eles venham Com o encaminhamento Quem sabe Até uma proposta De solução São vários deputados Inscritos Uma questão De organização O deputado Raul Estava participando E vai falar pra gente Agora Foi chamado Obrigado Em seguida O deputado Simbal Malheiros Deputada Érica Deputada Goretti Deputado Edmilson José Nunes Deputado Romulo Gouveia Deputado Aleluia Deputado Aliel Deputado Tenente Lúcio Deputado Glauber Deputado Jair Bolsonaro Muito bem Quero saudar A presença Do deputado Ságuas Moraes Que está aqui com a gente Com a palavra O deputado Raul Minha cara presidente Colegas deputados Deputadas Nós estamos presos Numa armadilha jurídica Numa armadilha jurídica De interpretações jurídicas E você sabe que o direito Tem três pareceres Um a favor Um contra E um muito pelo contrário Então Se nós estamos presos Numa armadilha jurídica De interpretação Com base nas leis Interpretada pelos juristas Do Tribunal de Contas Da União Da Caixa Econômica Federal Cabe ao poder político Que é esta casa Deputado de todos os partidos Solidários com esta classe Com esta atividade Que exerce um papel fundamental Na economia brasileira Que dá atendimento A 120 milhões de brasileiros Em todo o país Então A nossa preocupação É a seguinte Acabei de ouvir O Tribunal de Contas E a Caixa Econômica ali A opinião minha Uma só Com a experiência De 24 anos de mandato Um abaixo-assinado Imediato De todos os líderes De todos os deputados Deputadas Senadores Suspendendo a licitação Até que o Congresso Esclareça isso Ponto Poder político Somente a força Dos líderes E do coletivo Da Câmara Do Senado Pode impedir A licitação Juridicamente Nós não vamos avançar Então está aí na mão De todos nós Cada um com o seu partido Com o seu líder Hoje mesmo Assinar essa moção E apresentarmos A Caixa Econômica Que é o Tribunal de Contas Da União E o Nelson Marquezelli Tem um PDC Para anular A decisão Do TCU É outra coisa Enquanto isso Os líderes Nós apresentamos Uma minuta De mudança Da lei Se for necessário Eu entendo Que não é necessário Mas enfim O mundo jurídico Não é o nosso Eu sou economista Não tenho lida Com essa questão Do direito Se é mais ou menos Ele lê o artigo Cada um interpreta Do jeito que quer Que Deus abençoe A cada um de vocês Vamos ouvir agora Foi feita uma inversão O deputado Raimundo Gentilmente trocou Com a deputada Goretti Porque ela tem uma comissão Agora Deputada Goretti Foi troca Bom dia a todos Fazendo que essa casa Vai ter que se ajoelhar Vai ter que assinar Vai ter que trabalhar Realmente a favor Dos lotéricos Porque nós não podemos Admitir essa insegurança jurídica Quando um acordo Quer ser maior do que uma lei Um acordo Quer ser maior do que uma lei O TCU Não pode Admitir E fazer por quê Então o que nós precisamos fazer É esse abaixo-assinado Que já está começado Para que a gente possa Derrubar o acordo E assim impedir Totalmente a licitação E se por acaso Fosse existir licitações Ainda que fosse Vocês tinham que ter privilegiados Porque tem 20 anos aqui Tem pessoas que não podem começar Igual para igual 30 anos E começar de igual Para igual Com as pessoas Que estão iniciando agora Então essa insegurança Nós não vamos admitir Continuem mobilizados Porque vocês têm A casa do povo Para defender Junto de vocês Os direitos de vocês Um abraço a todos Gente, nós fizemos uma reunião A paralela aqui ao lado Com representatividade de vocês Com o representante do TCU Com o vice-presidente da Caixa E alguns deputados Nós vamos agora Dar a palavra ao TCU E a Caixa Mas Em função da pressa E um compromisso Eu vou dar a palavra Por um minuto A deputada Cocay E depois nós Não é isso Érica Érica Por um minuto E em seguida Eu passo para o representante Do TCU E da Caixa Econômica Vamos ouvir o outro lado Também Deputada Bom, eu queria Apenas prestar A minha solidariedade A vocês Nós temos Trabalhadores e trabalhadoras Que há anos Anos Há décadas Cumprem uma função social E cumprem uma função econômica Desenvolvimento deste país E não podem ser tratados Como estão Sendo tratados Por isso Eu venho aqui Apenas para dizer Que é preciso Preciso Que nós De forma conjunta O conjunto dos parlamentares De forma suprapartidária Apresentemos Um projeto de lei Para regularizar A situação De vocês E enquanto isso Que nós Façamos uma gestão Junto a Caixa Econômica E ao TCU Para suspender Os editais De licitação E que em regime De urgência Nós possamos Modificar a lei Modificar a lei Porque aí Nós arrancamos E destruímos Os argumentos Que tem pautado A postura do TCU E da Caixa Modificamos a lei Transformamos a lei E dizemos Para todo o Brasil E para todos os órgãos Que vocês merecem estar Onde vocês estão E por isso E por isso Por isso Apresentando esta proposição Legislativa Imediatamente Solicitemos Solicitemos De forma conjunta E suprapartidária A suspensão Dos editais Para que transformemos A legislação Um grande abraço E contem conosco Gente Para o representante Do Ministério Público Falar por três minutos Os seus argumentos Nós temos que fazer O contraditório Porque senão Nós não vamos encontrar Uma solução Nós não Aliás do TCU Melhor dizendo Então o representante Do TCU Cadê? Cadê? Onde é que está? Não, ele está aqui Ele estava na reunião Cadê o TCU? Cadê o nome? Cadê? Onde é que está? Pega o microfone Cadê o TCU? Tiago Entra aqui, Tiago Vem aqui Fala bem aqui Obrigado a todos Bom, primeiramente Como representante Do Tribunal de Contas Da União Seria bom, talvez Ou seria borrante O que o Tiago Falar, eu falar Porque eu tenho Eu tenho uma coisa Que eu tenho que propor Não, um momento Tiago Eu também tenho Eu não falo Vai, Tiago Vai, Tiago Não, mas O senhor não falou lá, não Eu vou falar Olha, uma questão De ordem levantada O Fabinho é presidente Da comissão de legislação Participativa E tem um questionamento Que é de interesse Do TCU Ele vai falar Aqui por dois minutos E em seguida O Tiago fala Pode ser? Ele é presidente De uma das comissões Oi gente Bom dia Eu acho que aqui A gente tem que tentar Procurar Solucionar o problema Todos os deputados Aqui estão Querendo solucionar E procurar O caminho certo Eu conversei com algumas pessoas Ontem me ligou O presidente do TCU Ele também Quer procurar um caminho Conversamos agora Com o Henrique Que é da Caixa Econômica Federal O que que o Henrique O que que a Caixa faz? A Caixa hoje Se o Henrique Não toma a decisão De fazer a licitação Ele pode até ser preso A verdade é essa Então a gente tem que procurar Ô, vocês querem Ô gente Escuta aqui A gente tem que procurar É fazer a coisa Com que Não adianta a gente fazer Aqui um palanque político A gente tem que solucionar O problema de vocês E a maneira Da gente solucionar O problema Hoje não é nem Com decreto legislativo A maneira certa E correta É a gente Chamar o Ministério Público Na mesa O TCU A Caixa E a gente Junto com o Legislativo Fazer um TAC Para suspender Nós não podemos Porque dessa maneira Não vai resolver A gente Vocês querem uma solução Ou vocês querem sair daqui E depois a solução Não está presente Então eu penso Que a gente tem que procurar Uma solução Para solucionar O problema de vocês Que é um problema nosso É um problema É um problema De todos os deputados Aqui vocês podem ter certeza Que vocês têm o apoio Dos 513 deputados E dos 81 senadores Mas a gente tem que procurar A maneira De que esse apoio Solucione o problema De vocês O deputado Júlio O deputado Marquezelli Aleluia Tenente Lúcio Está aqui todo mundo Doutor Simval Enfim A gente só vai fazer A gente vai Neste momento Hoje Já tomaram a decisão De fazer aqui Uma comissão De deputados E senadores No sentido De que a gente Sente na mesa Com urgência Inclusive com a presença De vocês Das pessoas Das lotéricas Que a gente sente E que nessa mesa A gente solucione O problema Com urgência Esse problema Não é para amanhã Não É para ontem Então Ok Ok Vamos sim Fazer A partir da hora Que eu pediria Ao deputado Júlio Que assim que terminar Aqui A gente faça Uma comissão De vocês A gente já marque Ontem me ligou O presidente Arodo A gente senta Com o presidente Do TCU Ainda essa semana No máximo Semana que vem E que vocês Venham Aqui Todas as semanas Pressionar Para que a gente Possa realmente Solucionar O problema De vocês Em seguida Vamos ouvir Aqui o representante Do TCU Vamos fazer o seguinte Vamos ordenar Aqui a nossa conversa Vamos botar O representante Do TCU Que é o Thiago O vice-presidente Da Caixa Que é o Henrique E um representante De vocês Também Para ouvir As três partes Envolvidas Que é a Munique Então A palavra Ao doutor Thiago Pode falar aqui Thiago Bom Bom dia Bom dia A todos É sempre uma honra Para o Tribunal de Contas Da União Poder vir à Câmara Dos Deputados Trazer esclarecimentos Sobre os seus acordos Os seus julgados Essa é uma grande oportunidade De ampliar o debate Sobre temas Que são importantes Para a sociedade Dentre eles A questão das loterias O Tribunal Tem como função Constitucional Fiscalizar o governo Em benefício da sociedade Então Como auxiliando o Congresso A exercício do controle externo Então esse é o mandamento Constitucional do Tribunal Agora O meu objetivo aqui É trazer esclarecimento Por que o Tribunal Entrou nesse assunto Como que foi feito o acordo E quais são os desdobramentos Do acordo 925 Lá de abril de 2013 Bom Em 2007 Vem uma alteração Da legislação Que era inicialmente De 1995 A lei 8987 Estabelecendo um prazo fatal De dezembro de 2010 Para que todos os serviços públicos Sujeitos a permissões E concessões Fossem licitados Essa foi a orientação Na legislação Alterada em 2007 Exatamente por isso Que estabeleceu um prazo De dezembro de 2010 Em 2011 O Tribunal Ministério Público Que atua junto ao Tribunal Procurador-Geral Recebeu a denúncia De que poderia estar Havendo irregularidades Nas permissões Realizadas em 1999 O Ministério Público Tribunal É uma parte independente Dentro do Tribunal Que aciona o Tribunal Para que ele exerça A fiscalização Em 2011 Isso aconteceu Foi feita uma representação Do Procurador-Geral E desde então O ministro relator Determinou que fosse Averiguada Essas eventuais irregularidades Durante dois anos Até o período Até a publicação Do acordo Em abril de 2013 O Tribunal Fez as suas averiguações Junto com a Caixa Junto com a Federação Brasileira dos Lotéricos Exatamente para identificar Qual que era o problema Quais eram as circunstâncias Avaliou qual que era A jurisprudência Tanto do TCU Que tinha alguns julgados De casos semelhantes Quanto do STJ Do STF E Também deu oportunidade Para que a Federação Brasileira dos Lotéricos Apresentasse argumentos E isso está documentado No processo Há uma defesa Da febra lote No processo E isso está manifestado No processo E em abril de 2013 O Tribunal decidiu Que essas permissões Eram irregulares De 99 E que deveriam ser corrigidas Até 2018 Inicialmente Esse prazo Era de 12 meses Após a apresentação De argumentos Pela Caixa Econômica Em razão De necessidades operacionais Da capacidade operacional Da Caixa Para fazer essa regularização A área técnica Propôs ampliação Para 24 meses Foi essa proposta Ao ministro relator A Caixa apresentou Um memorial Informando que não teria Capacidade De fazer essa regularização Nesse período E propôs um calendário Que conseguisse corrigir isso Em 2016 17 E 18 Por necessidade operacional E já havia jurisprudência No TCU No STJ E no STF De que isso deveria ser regularizado E que seria inclusive possível Fazer essa postergação Excepcionalmente Para garantir A continuidade operacional Do serviço Esse foi o argumento central Porém o TCU Porém o TCU Levou em consideração Ainda O interesse público E o interesse também Social Porque foram trazidos Esses argumentos Para dentro do processo Então tudo isso está documentado Está no relatório Que foi apresentado Pelo ministro relator Está no voto E resultou no acordo Então esse é o posicionamento Do tribunal Em abril de 2013 A lei 12.869 Vem em outubro de 2013 Praticamente Seis meses depois Nesse período Quase todos os recursos passíveis Nesse processo Já tinham perdido o prazo E portanto Não há um posicionamento Oficial do tribunal Após a lei 2.869 Porém já tem Três processos Em andamento No tribunal Que Está buscando avaliar Exatamente Dois deles Especificamente O impacto da lei 12.869 E um outro Essa questão Foi levantada Incidentalmente Foram apresentados Em barra de declaração Pela Febralote E isso está sendo analisado Então tem três processos Abertos dentro do tribunal Que vão resultar Numa manifestação Do tribunal Devem Provavelmente resultar Numa manifestação Do tribunal Sobre o impacto Da lei 12.869 Em relação ao acordo Que foi proferido Seis meses antes Porém Só traz um esclarecimento Esses processos São em aberto Porém O acordo Ele tem como base O artigo 175 Da constituição Que determina Que todo serviço público Deve ser licitado Então a constituição Traz isso De forma muito expressa E muito clara O decreto Lei 204 De 1967 Trata loterias Como serviço público Então esse arranjo Do ordenamento jurídico Não dá outra possibilidade Ao tribunal Claro que isso ainda Está sendo analisado Nesses três processos Que estão em aberto Mas todos eles Já tem um parecer técnico Informando Estabelecendo que Uma opinião técnica O plenário Ele só se manifesta Pelo seu plenário O tribunal Só se manifesta Pelo seu plenário Os seus ministros Mas já existe Uma opinião técnica Dizendo que a lei Não altera o acordo Porque o acordo Está embasado Na constituição E também No decreto Lei 204 Essa é uma situação Onde o ordenamento jurídico Realmente Deixa um pouco amarrado Qualquer solução Mas a solução Então está De fato Aqui onde os senhores Estão No congresso Para avaliar Uma possível solução No tribunal De fato Não há uma solução Fácil Apesar de ter Três processos Em aberto Infelizmente É isso que eu tenho Para dizer Agradeço A atenção do senhor Olha Porque tem uma ordem Aqui Vamos ouvir A caixa E o representante Dos lotéricos Então a caixa O doutor Henrique É vice-presidente Da caixa econômica Verdade Verdade E não cabe ao TCU Fazer esse julgamento De constitucionalidade Não Bom dia Quem cabe É o supremo Criminal Queria cumprimentar Aqui os presidentes Das comissões Os novos deputados O Roger O Jô Desmarro Não vi ainda Representando a todos vocês E a todos que estão aqui presentes Para essa discussão Tão importante Para todos nós Acho que o Tiago Fez uma cronologia Que mostrou Os porquês De estarmos Neste momento Eu queria apenas Complementar E ressaltar Algumas questões Lá em 99 Quando começamos As licitações A caixa assinou O termo aditivo Ao termo De responsabilidade De compromisso Definindo um prazo Com base Na lei 8987 Ela dava Uma condição Dessa definição Exatamente Na condição Que teria A empresa De cumprir A licitação Prevista Como naquela época Todos os lotéricos 100% Tinha o termo De responsabilidade De compromisso Assinado Sem prazo Foi definido Esse prazo Que hoje Vocês tem Como contrato Anteriormente A decisão Do TCU Bem Em 11 A lei 11.445 De 2013 11.445 De 2007 Definiu O prazo De dezembro De 2010 Essa definição Fez com que O TCU Tornasse irregular O contrato E consequentemente Nulo o contrato Dali em diante Em 2011 Houve todo um debate Com o TCU A Febralote Participou ativamente Nós participamos Ativamente Para explicar A importância Do empresário lotérico Não só pra caixa Mas principalmente Pra população brasileira Todos nós Temos consciência disso Sabemos da credibilidade Que a loteria traz Para a população E que leva a serviços Imprescindíveis Para a população Nesse sentido É que num primeiro momento Tiago até registrou O TCU Definiu Em 12 meses Que a gente Fizesse Essa mudança De licitação Nós mostramos lá Que isso Não era possível Num segundo momento O TCU Deu mais 12 meses Então deu 24 meses Novamente Nós fomos lá E mostramos ao TCU E ao ministro relator Que o impacto No atendimento Dada a importância Dos lotéricos Era inquestionável E o ministro relator Entendendo Essa questão Permitiu a exceção Desse termo Até 31 de 12 De 2018 Que é o que hoje Está acontecendo Então a caixa Hoje Ela cumpre O acórdão De 2013 É isso que está Em vigor Nesse sentido Nós queremos Nos colocar A disposição Viu deputado Para qualquer Debate a respeito Mas O nosso papel Aqui é cumprir Esse acordo De acordo Com a nossa Atribuição De empresa Pública Obrigado Agora vamos Então a pergunta Aqui ao dirigente Da Caixa Há Digando a possibilidade Porque O parlamento Vai agir Vai anular A decisão Do tribunal E pode anular A licitação Da Caixa Mas a pergunta Em sendo a Caixa Uma autarquia E considerando Que a ferida Foi aberta Pelo Estado Brasileiro Não foi por quem Hoje é vítima A Caixa Assume o compromisso De suspender O processo Para que a gente Construa uma solução Legal E não haja Constrangimento Para a própria Caixa Me permita Viu Júlio 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 A palavra agora É o representante Da Caixa Aliás Dos lotéricos Apareceu aqui Dois Júlio 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 Ele vai responder A pergunta Ele vai responder A pergunta Vamos lá A Caixa A gente tem esse papel Para fazer isso A Caixa Vai cumprir Qualquer determinação Legal Júlio 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 Eu vou falar Um minuto Pera aí 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 Saiu pela tangente A Caixa Saiu pela tangente Eu vou passar A palavra Ao representante Dos lotéricos Aqui apareceram Dois Eu vou Depois eu vou Passar a presidência Ao deputado Fabinho Júlio Meu caro presidente Júlio Quanto Para você deixar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu só tenho uma notícia Para dar Ele é presidente De uma das comissões Só para colocar Olha Vamos deixar claro A Caixa A Caixa Está cumprindo Uma determinação Foi estabelecida Pelo TCU O TCU Não reconhece A legislação Que estabeleceu Até 2018 O TCU Na minha leitura Aqui Fez um julgamento De constitucionalidade De uma lei Alegando E desconhecendo Uma lei E No nosso entendimento Não é papel Do TCU Fazer esse julgamento O que cabe Se ele tiver Divergência Com relação a isso Cabe ao Supremo Tribunal Federal Julgar a inconstitucionalidade De uma lei Não é o TCU Por isso Essa pressão Para mudar O acordo É junto ao TCU Porque a Caixa Vai cumprir O que o TCU Determina Por isso Nós temos que mudar A decisão Do TCU Que ele prorrogue Esse é o encaminho A minha vida Que tem que ser feito Muito bem Parabéns O presidente O presidente aqui Da comissão Que não quer presidir Ou que ia até Passar a presidência A ele Quer passar Um esclarecimento A vocês Por um minuto E em seguida O representante Dos lotérios Tá bom Tá aqui comigo Aqui Oi gente Nós marcamos Uma reunião Agora com o presidente Do TCU Às 15 horas E 30 minutos Vai aqui O Júlio Nós vamos Os presidentes De comissão Os relatores E mais alguns Deputados Às 15 e 30 Lá na presidência Do TCU A gente tem que sair Daqui hoje Com algum caminho E o caminho E o caminho É esse Então eu pediria A representante Das lotéricas Que ela também Conduzisse Viu Júlio Presidente Ela conduzisse Também Quais as pessoas Que irão lá No TCU Às 15 e 30 Não pode ir Todo mundo Então eu pediria Que fossem Três pessoas Dos lotéricos Você vai também O deputado Rodrigo de Castro Está aqui também Tá Então às 15 e 30 Nós já temos Uma reunião Pré-agendada Com o TCU Para tentar Solucionar o problema Agora vamos Ouvir o representante Dos lotéricos Por 3 minutos Gente Boa tarde Meu nome é Monique Espósito Eu sou do Rio de Janeiro Primeiro de tudo Eu queria agradecer Essa casa Por nos receber Gente Dá licença Por nos receber E nos apoiar Realmente eu estou Muito feliz De ver todo esse apoio Porém Porém Eu tenho duas coisas A dizer Porque eu participei Da reunião interna Lá dentro Existem duas premissas Erradas na decisão Do TCU E que a Caixa Está seguindo A primeira premissa É Nós não somos Serviços públicos 80% do nosso serviço É bancário É privado O decreto É de 67 O decreto Está muito longe Da nossa realidade Hoje a gente Atende O povo Que o banco Não quer atender O povo O povo pobre Que o banco Não quer que passe Pela catraca Porque é perigoso Entendeu Ele acha Que é perigoso E outra premissa A Constituição O artigo 177 Da Constituição Realmente prevê A licitação De serviço público Mas como eu falei Nós não somos Mais serviço público Certo E outra coisa O TCU Fez cronograma Para a Caixa licitar A Caixa disse Que não conseguiria Cumprir esse cronograma E prolongaram Certo Prolongaram O contrato Né Por que então Não prolongam Para cumprimento Do nosso contrato A Constituição A Constituição De 88 Está sendo descumprida Há 17 anos Então Se acham isso Por que não cumprem O contrato Até o final E detalhe Existe uma lei Existe uma lei E essa lei Não é inconstitucional Porque ela não Ela é Para o serviço público Nós somos Serviço privado Nós somos Serviços bancários Então que se reveja O decreto De 67 Que se reveja A decisão Do TCU E que não deixe Toda essa família Sem emprego Do dia para a noite O deputado Eu O deputado Aleluia Quer dar um minuto Depois eu vou passar Para o advogado Dos lotéricos Eu cheirei rápido Primeiro eu quero Eu quero Parabenizar vocês Pela mobilização Se vocês Não viessem Até aqui Não fizesse Essa mobilização Iriam ser tratados Como Descartáveis O TCU Foi insensível A Caixa E o seu vice-presidente Afirmou É insensível Está querendo Está querendo receita Está querendo Um bilhão e duzentos Não vai levar Não vai levar E o parlamento Vai encontrar a solução Eu não vou politizar A governo e a oposição Por isso sentei do lado Da minha amiga Benedita Porque nós Para encontrar uma solução No parlamento É melhor que todos Os partidos Estejam unidos E pelo que eu vi E pelo que eu vi aqui E pelo que eu vi aqui O meu partido Que é o mais Opositor Ao governo Está do lado Do PSTU Que faz oposição Ao governo Pelo outro lado Pode que o espectro É muito amplo Eu não tenho dúvida Não Desfaçam A mobilização Nós vamos Encontrar a solução Obrigado Com a palavra Agora o advogado Dos lotéricos Doutor Roger Ben Ben E é o advogado E é presidente Não, não, não Ele é advogado Mas é presidente Da Federação Brasileira Das Empresas Lotéricas É isso aí Bom dia a todos E com grande satisfação Que recebemos o convite Para essa importante Audiência pública Que é Uma prerrogativa Legal Representante sindical Em âmbito nacional Em todas as empresas Lotéricas Do país Febralote Vem perante Essa casa Legislativa Expor Discutir E denunciar E solicitar Providência Dos senhores deputados E até os senadores Aqui presentes No que diz respeito A violação Da lei 2.869 De 15 de outubro De 2013 Que dispõe Sobre a atividade Do permissionário Lotérico E autoriza A prorrogação Automática Desses contratos Por mais de 20 anos Está escrito No artigo 3º Do inciso 6º Do parágrafo único Feita principalmente Pela Caixa Econômica Federal Do TCU Estendo E entendo que Nesse instante É também De responsabilidade Da Câmara Dos deputados E do Senado E por que não dizer Da própria Presidenta Dilma Rousseff Uma vez que Todos foram Partícipes Dessa lei Participamos Tivemos Três Comissões Na Câmara Na Câmara Federal Todos passaram Por unanimidade No plenário Do Senado E sancionados Pela Presidente Da República Hoje Nesta manhã Da primeira Grande marcha De todos os Lotérios Do país A essa capital Brasileira Brasília Conclamamos Nesta casa Legislativa Todas as autoridades Da República Tomar conhecimento Da prática Abusiva Ilegal E inaceitável E cometida Pelos dirigentes Da Caixa Econômica Federal Empresa Pública Que muito embora Tenha a obrigação De cumprir As normas legais Vem se recusando A obedecer A vontade Legislativa Expresso No parágrafo Único Da lei Do inciso VI Do artigo 3º Da lei 12.869 De 2013 O parágrafo Único Realmente É o que mais Atinge Os 6.310 Casas lotéricas Que diz o seguinte Em caso de permissão De serviços lotéricos O prazo de renovação Do referido No inciso VI Desse artigo Contar-se-á A partir do término Do prazo De permissão Independente Do termo inicial Deste Bem gente A repita Desse Dispositivo E com total Desprezo Pela ordem E segurança Jurídica A Caixa Econômica Federal Publicou Um edital Em agosto De 2015 Avisando Da realização De licitações Das 6 mil Lotéricas Justificando Cumprindo Um acordo Do TC1 Do TC1 Acordo De 925 2003 No entanto A própria Caixa Econômica Federal Não informou A esse mesmo Tribunal Que após Essa decisão Foi editada Uma lei Que confrontou A medida E determinou Que tal licitação Deveria ser realizada Somente Em 2038 Não está dizendo Que não vai fazer Licitação Mas somente Em 2038 Pela interpretação Da lei Ora Se a lei Determina Que o prazo De renovação Dos contratos De permissão Da lotérica Seja Automaticamente Pelo prazo De 20 anos Independente Do termo Inicial De permissão Obviamente Atinge Indiretamente Indistintamente Todas Essas permissões Principalmente E nesse particular As vigentes Antes da lei Ou As 6 mil 310 lotéricos Bom Esses 6 mil 310 lotéricos Firmados Com a Caixa Esses contratos Foram assinados Rigorosamente Respeitando a lei Vigor E enquadrados Sem nenhuma Só pra concluir Presidente Sem nenhuma Contestação Nos termos da lei Resoluções E portarias Da época Muito ainda Vigentes Entre as outras Obrigações E direitos Vigoram Até o ano 2018 Só pra exemplificar Silêncio A lei De licitações É de 1993 E a Caixa Em 1998 Atendendo aos seus Termos Determinou Que todas as lotéricas Assinassem Um termo Aditivo Concedendo O prazo De vigência De 20 anos Aqueles contratos E é importante Frisar Que estas famílias Têm Como único Recurso Para viver A comercialização Das loterias E a pequena Insignificante E trabalhosa Missão De correspondente Bancário Ressaltado a todos Que assinaram Os termos Aditivos De boa fé Confiando E submetendo A Caixa Empresa Pública Que tenha As prazos Contratuais Cumpridos Ao longo Desses anos Todos Esses lotéricos Foram obrigados A normas De circulares Expedidos Pela Caixa A cumprir Exigências De padronizações De lojas Padronizações Operacionais De alto custo De investimento Além de serem Obrigados A contratar E treinar Pessoal Para prestar Serviço Que eles foram Imposto Sob pena De sofrer Punições E até perder A sua Permissão Nós Os lotéricos Somos parceiros De primeira hora Arcamos E Bom frisar Que os custos Elevados Dos impostos Pelo sistema Além de Prestar Além dos Da prestação De serviços De mais alto Grau E de excelência E atendendo A necessidade Dos clientes Usuários E também Dos beneficiários Dos programas Sociais Do governo Então A verdade Excelentíssimos Senhores Que a Caixa Econômica Federal Ludibriou Os lotérios Do brasileiro Fazendo com Que acreditássemos Que poderíamos Fazer Altos Investimentos Em nossos Negócios E para Atender As suas Exigências Pois Contávamos Com Nossos contratos Devidamente Assinados E teriam Mais de 20 Anos Eu vou Agora Passar A palavra Para o Jurista Professor Doutor E advogado Flávio Pensieri Representante Apai tu já Falou Eu sou vice-presidente Dez segundos Pessoal Por que é Que foi renovado O contrato Das companhias De energia Elétrica E não se Renova Os contratos Da empresa Lotérica Qual é a Diferença O congresso Tem que Atentar A esses detalhes Renovar Um contrato Que é igual Ao nosso O nosso Tem que ser Renovado Também Por direito Por similaridade Também Foi renovado Os contratos De todos Os transportadores De O serviço De transporte Do país Todinho Foi Prorrogada A concessão A permissão Até hoje Nem licitação Aconteceu Então é Possível Fazer a Prorrogação Porque tem Amparo Para isso Eu quero Registrar A presença Aqui Do deputado Renata Abril Deputado Keiko Oco De São Paulo E o Elitor Fraudo E o O O